Frases que toda mãe fala Os dentes na boca Se você correr vai apanhar duas vezes Abaixa a voz Vai, se você se machucar você vai apanhar Ah, mas se eu achar Eu vou espregar na sua cara Enquanto você viver embaixo do meu teto Eu que mando Vai, pode passar, não vou bater Você tá igualzinho aquela família do seu pai Eu vou espregar na sua cara